Salve, salve galerinha gamer! Mais uma vez, Vitório Macedo com vocês aqui no canal da Clã Y Gamer. Se você está com dificuldade de conectar o seu controle DualShock no seu PS4 porque você está sem fio, os seus problemas acabaram, beleza? Então vamos nessa. Pega o seu controle Dual aí. Essa é a maneira mais fácil de fazer. Você está com o cabo conectado. Esse controle aqui já está conectado porque ele está conectado com o fio, beleza? Só que eu falei para vocês que a gente vai fazer a conexão sem fio. Então se liga aí, entra lá em configurações, configurações. Você vai procurar por dispositivo. Você vai achar lá dispositivo Bluetooth. Você vai entrar, só tem um controle conectado que é esse controle que está com o fio. Ah, e agora o que eu faço? Você vai pegar o seu controle que está sem fio. Poxa, ele está sem fio. Como é que eu vou fazer? Você vai pressionar o botão PS e o botão Share. Pressiona os dois botões ao mesmo tempo, por mais ou menos uns 3 segundos. Você vai ver que já começa a piscar aqui no front do seu controle, beleza? Se você não estiver satisfeito, não. Não está piscando. Está assim, ó. Ele vai piscar assim, meio que intermitente. Acende, apaga, acende, apaga, beleza? Ele está buscando e o seu PS4, pode perceber, ele já localizou também. Então, você vai selecionar com o seu controle que está com fio, você vai selecionar o novo controle que foi encontrado, beleza? E olha o que vai aparecer na sua tela. Você deseja registrar esse dispositivo? Sim, eu desejo registrar esse dispositivo. Feito isso, olha só a mágica aconteceu. Você está conectado, o seu controle está conectado, sem você ter colocado o fio para fazer esta conexão, tá ligado? Então, é possível você fazer, galerinha. É possível você conectar o seu DualShock sem ter um fio na sua casa, beleza? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, curte e compartilha, porque de onde veio esse sempre tem muito mais. Um grande abraço para vocês, até a próxima. Tamo junto sempre!